Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao evento 150 anos de imigração polonesa, desdobramentos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os alunos da UNESPAR, que eu sei que estão vindo toda noite, né? Dos alunos do CELEN, da professora Débora, lá do Colégio Estadual, da Unicentro de Irati. Quero agradecer aos nossos colegas queridos de letras da UFR, grandes parceiros nos eventos e nas letras em geral. Quero agradecer também ao pessoal do UFR, do campus do Morama, que está participando com a gente, e aos nossos colegas de campus, né? O pessoal do UFR campus Curitiba. Agradecer também ao nosso aluno voluntário, Edmar, e a todos que vieram prestigiar o nosso evento. Hoje, quem vai conversar com a gente é a professora Alícia Gotiwa Ferreira. Eu vou ler um pouco do currículo dela para vocês, tá? Desde 2014, ela é professora de Língua e Literatura Polonesa no curso de Letras Polonês na Universidade Federal do Paraná. Mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná, onde defendeu a dissertação intitulada A Presença da Língua Polonesa na Colônia Dom Pedro II, em Campo Largo. Mestre em Administração pela Escola da Economia de Varsóvia. É doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolve seu projeto de doutorado referente à variação e a manutenção da língua polonesa no Brasil. Pesquisa principalmente a presença da língua polonesa e suas manifestações no Brasil e seu ensino. Suas áreas de interesse são sociolinguística, dialetologia, plurilingualismo, desculpa, plurilinguismo, contato linguístico e linguístico aplicado. E agora fica com vocês a palavra a professora Alícia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professora Camila. Obrigada, professora Ellen. Queria muito, primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É uma grande honra e um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer muito ao público, que tomou um tempinho no final do ano para ficar aqui com a gente, e vamos começar a nossa palestra. Hoje eu vou falar, o título da minha palestra é Sou polaca, sei falar polonês? Alguns apontamentos sobre os termos polaco e polonês. O título da palestra, essa primeira parte, é citação, é a fala feita por uma das minhas colaboradoras de pesquisa, qual estava falando sobre sua polonidade, sobre quem ela é, e chamou minha atenção o fato de ela usar na mesma frase tanto o adjetivo polaco como o adjetivo polonês. E já se sabe que é uma questão bastante discutida na comunidade polonesa aqui no Brasil, a questão do uso do termo polaco em polonês, e decidi incluir essa pergunta numa pesquisa que eu fiz numa comunidade de polonodescendentes aqui perto de Curitiba. E hoje vou apresentar os resultados dessa pesquisa para vocês, o que eu descobri sobre o significado que as pessoas dão a essas duas palavras. Podemos passar para frente. Então, durante a minha apresentação, primeiramente vou falar um pouquinho sobre a imigração polonês em massa para o Brasil, o contexto histórico, depois abordarei o status social do imigrante polonês no Brasil, o que é importante para essa questão. Depois vou falar sobre a perspectiva histórica do uso desses termos, vou usar alguns exemplos exemplos da imprensa curitibana do século XX. O próximo ponto, termo polaco nas opiniões das pessoas pesquisadas na colônia que eu pesquisei, o que elas acham sobre o uso desse termo, e no final vou tentar tecer algumas conclusões. Na língua portuguesa aqui do Brasil temos várias palavras que definem as pessoas de origem polonesa, que são usadas para falar das pessoas de origem polonesa, polonesa, temos poloneses, descendentes de poloneses, polacos, polônicos, polonodescendentes, polonobrasileiros e mais algumas. A palavra polônicos, talvez vocês não conheçam, ela não é tão usada, é mais usada, eu acho que no ambiente acadêmico e talvez diplomático, é uma tradução da palavra polonesa polonine, a qual se refere a pessoas de origem polonesa e a poloneses que vivem fora da Polônia. Então, na língua polonesa, a gente tem uma palavra específica para esse grupo de pessoas. Porém, aqui no Brasil, parece que a palavra não pegou e as palavras mais usadas no dia a dia, me parece que são poloneses e polacos. Por isso, decidi não ocupar com o significado dessas duas palavras. Pode passar, isso, pode passar mesmo. Então, quando eu falei sobre o significado das palavras, aqui é muito importante que a gente defina o que é significado, qual a minha perspectiva do significado. Aqui estou usando citação de Viesbitzka, a qual diz que o significado de uma palavra é, falando em termos gerais, o que as pessoas querem dizer ou têm em mente quando a usam. Isso quer dizer que a gente não vai falar de um significado correto ou errado, de uso correto ou errado da palavra. Se a pessoa usa essa palavra nesse contexto, se ela entende ela dessa maneira, esse significado existe. É o falante que atribui significado a uma palavra. Ele decide que ele vai usar essa palavra nessa situação e não em outra. E isso, para mim, é muito importante. Só para dar um exemplo que eu acho bastante interessante, não de língua polonesa, mas de língua portuguesa aqui no Brasil, talvez vocês conheçam, tem um projeto de atlas linguístico do Brasil. É um projeto bem grande, com vários linguistas que viajam pelo Brasil inteiro e fazem as perguntas para descobrir quais palavras as pessoas usam para falar, para descrever certas coisas, para nominar certos objetos. E, por exemplo, tem a pergunta sobre libélula. O pesquisador mostra uma foto de libélula para o informante e o informante tem que dizer como ele chama esse inseto. E, em alguma região, de repente começaram a aparecer as palavras cigarra para denominar libélula. E no começo os pesquisadores acharam, não, algum erro, a pessoa não entendeu, não viu certo a foto. E depois perceberam que são muitas pessoas que falam, várias pessoas que usaram essa palavra. Isso não quer dizer que as pessoas usam errado a palavra cigarra. Não, isso quer dizer que nessa região a palavra cigarra designa também o inseto que a gente costuma chamar de libélula. Então, esse significado existe. Isso que me interessa. Qual o significado as pessoas atribuem às palavras? Pode passar. Aqui algumas palavras sobre migrações para o Brasil e sobre a migração dos poloneses para o Brasil. Como vocês sabem, estou falando dessas migrações do século XIX e século XX, começo do século XX, quando muitos imigrantes, principalmente da Europa, viram para o Brasil. E tivemos duas direções dessas migrações em termos muito gerais. Uma delas eram as pessoas que trabalhavam com mão de obra nas plantações de café. E muitas dessas pessoas depois ficaram nas cidades e relativamente rapidamente mudaram para a língua portuguesa. E aqui tivemos muitos italianos, por exemplo. São Paulo, por exemplo, uma cidade que tem muitas pessoas de ascendência italiana. E a segunda direção era a direção para o sul, onde o governo brasileiro quis ocupar os territórios da região sul, quis colocar núcleos de agricultura. E foram poloneses, entre outros, que escolheram justamente esse destino. Muitos deles, por muitos anos, permaneceram nos assentamentos originais. E isso também contribuiu para que eles possam manter a língua por mais tempo. Podemos passar? Então, essa imigração polonesa no Brasil começou em 1869. E mais ou menos esse auge dela durou até a cruzão da Segunda Guerra Mundial. Agora, eu coloquei a data 1869, mas a gente está festejando 150 anos esse ano. Mas a gente está festejando 150 anos. Então, 1871 seria o ano. Porque foi a fundação da primeira colônia polonesa aqui no Pilarzinho. Inclusive, eu, neste momento, estou no bairro de Pilarzinho, em Curitiba, onde foi fundada a primeira colônia polonesa. Em 1869 é a data onde chegaram os primeiros imigrantes poloneses, um grupo de imigrantes poloneses. Só que eles chegaram para Santa Catarina e lá eles não se adaptaram e tiveram que ser movidos para o Paraná. Por isso, só para explicar, esses 150 anos, esse ano, faz todo sentido. E, na maioria das pessoas que vinham da Polônia, principalmente nesse começo, eram os imigrantes rurais. As pessoas que na época, como vocês devem saber, sofriam bastante na Polônia. Polônia, no século XIX, foi ocupada por três impérios. Prússia, Império Austro-Húngaro e Rússia. Isso aconteceu no final do século XVIII. No século XIX inteiro a Polônia não existia no mapa. Tinha situação política bastante complexa. E um dos grupos que sofreu, não só com isso, mas também com situação econômica, foram os camponeses. A população de camponeses sem terra, os operários rurais, crescia cada vez mais. E eram as pessoas que responderam muito bem à possibilidade de viagem para o Brasil. Naturalmente, ninguém sabia para onde ia. A informação era muito diferente do que hoje em dia. Porém, as pessoas decidiram, algumas pessoas, 155 mil, provavelmente, mais ou menos esse número, decidiram ir para o Brasil, porque para o Brasil eles não precisavam pagar pela passagem, que foi um elemento importante. E também, parcialmente, eles recebiam terras de graça. depois, tiveram que pagar por essas terras, mas a promessa era de receber terras de graça. E para eles, para esses camponeses sem terra, poder receber muita terra foi algo que atraiu muitas pessoas. De repente, elas podiam ter própria terra, e para o polonês a terra era um sonho, era algo almejado por um campones sem terra polonês. Porém, o que aconteceu? Eles, por causa dessa fome de terra, muitas vezes iam para os lugares muito isolados, para os lugares de difícil acesso, porque a terra era mais importante para essas pessoas. O que fez com que isso influenciasse bastante seu status social aqui no Brasil. E aqui eu gostaria de passar para o próximo slide e citar Wachowicz, que explica justamente de onde vem esse status social baixo de um imigrante polonês. Wachowicz nos diz, Nos tempos coloniais, a atividade de agricultura de subsistência era exercida pelas pessoas escravizadas libertas ou pelos descendentes de indígenas, pelo que, para a mentalidade da época, passou a ser considerada como sendo uma atividade exercida por pessoas de status inferior. Admitir de ser de origem polonês era admitir ipso facto que se pertencia a uma camada mais baixa da sociedade. Isso porque muito grande parte de agricultores aqui no Paraná, por exemplo, eram poloneses. Então, começou a se identificar a agricultura com polonês e, antes, a agricultura era considerada uma atividade inferior, uma atividade de baixo status social. E esse é um dos motivos pelo qual Wachowicz, por exemplo, procura o motivo de preconceito. Ele acredita que existia um preconceito anti-polonês e que, justamente, esse elemento de polonês ser agricultor teve grande influência na criação desse preconceito. Vamos passar para frente? Aqui tem mais uma citação. Essa é a citação do Otávio Iani, que era um sociólogo que fez uma pesquisa aqui em Curitiba na metade do século XX. E ele percebeu que existe um preconceito com os poloneses. E ele descreve esse preconceito, esse estereotipo de polonês assim. Para determinados grupos raciais ou camadas sociais, o polonês do estereotipo seria dado a bebidas alcoólicas, que teria inclinação especial para atividades agrícolas, cujas filhas teriam predileção pelas atividades domésticas, etc. Sociologicamente, trata-se de uma série de ideias feitas, de estereótipos que foram elaboradas em determinadas circunstâncias históricos-sociais da comunidade. Então, ele percebeu que realmente tem alguma coisa que faz com que as pessoas tenham essa imagem de um polonês ou de um imigrante polonês que não é nada positivo. Isso foi na metade do século XX que foi feita essa pesquisa. Podemos passar? E não só Iani, mas vários outros pesquisadores tentaram descobrir o motivo desse preconceito. Um, já falei esse trabalho no campo, que já foi considerado inferior antes de polonês chegarem. Outros motivos possíveis seriam os conflitos com outros grupos de imigrantes. E esses conflitos seriam trazidos ainda da Europa. Se a gente lembrar que Polônia foi ocupada no século XIX pela Prússia, por exemplo, muitos dos poloneses que vieram da região ocupada pela Prússia encontraram aqui no Brasil, em Curitiba, por exemplo, seus antigos vizinhos, entre aspas, da Prússia. E eles já não gostavam uns dos outros, na maioria dos casos. Então, esses conflitos foram transplantados, conflitos já existentes foram transplantados para o Brasil. Os poloneses chegaram um pouco depois. Eles chegaram depois dos alemães, depois dos italianos. Então, fala-se também de certa saturação de imigrantes no momento quando os poloneses estavam chegando. E de um medo de outros agricultores, como justamente italianos e alemães, da concorrência no mercado de produção alimentícia. O que pode ter causado também que os outros imigrantes estavam espalhando boatos sobre os poloneses. E depois, no período entre guerras, quando a Polônia recuperou sua independência, teve um movimento no qual o governo polonês começou a comprar algumas terras para criar mais colônias polonesas. Isso já foi um movimento do governo polonês. E aqui, principalmente em Curitiba, teve os grupos que acharam isso, consideraram isso uma manifestação de imperialismo polonês. Tem um trabalho de doutorado sobre esse assunto aqui do Juan Trindade, que eu estou citando, que é bastante interessante, e ele fala desse suposto imperialismo polonês. Mas, de qualquer jeito, se vocês observarem, nos anos 1933, 1934, na imprensa brasileira aqui, na imprensa puritibana, tem várias discussões sobre esse assunto. É bastante interessante, mas, de qualquer jeito, isso também certamente não ajudou a imagem do polonês aqui no Brasil. Então, temos uma situação na qual... Eu não digo, naturalmente, que o polonês era o único grupo que sofreu preconceito, para deixar isso bem claro. Eu estou falando, simplesmente, de um grupo que teve esse tipo de história e que foi criado um tipo de estereotipo de um polonês, que era um camponês simples e uma pessoa, por exemplo, de pouca instrução. Então, temos essa situação de existência de algum tipo de preconceito. Podemos passar. Agora, passando para a palavra polaco-polonês, que tem tudo a ver com preconceito. Como vocês sabem muito bem, nos países de língua portuguesa, exceto o Brasil, as pessoas naturais da Polônia são chamadas de polacos. Por exemplo, no Portugal. No Brasil, usamos a palavra polonês. Se a gente passar para frente, vamos ver a definição que o Wais dá para a palavra polonês, que é essa que eu acabei de citar no Brasil, e para o polaco. O dicionário Wais, o dicionário brasileiro, nos diz que é o mesmo que polonês. Porém, no Brasil, temos uma especificidade do uso desse polaco. Do final do século XIX para cá, prevalece o uso de polonês, provavelmente porque, no feminino, polaca foi usada como prostituta. Essa é a explicação que o Wais dá. Se a gente olhar a definição da palavra polaca, realmente a quarta definição colocada é pejorativa, obsoleta, mulher da vida, meritriz. Então, esse significado existe, existia. Podemos passar... O assunto da polaca é bastante complexo, e eu não vou entrar em detalhes agora. Eu só queria... Quem tem interesse, tem um trabalho muito interessante da Anna Von, e ele está disponível em português, onde ela escreve sobre a figura da polaca na literatura. Eu só queria citar um pedacinho do trabalho dela para explicar essa duplicidade do termo polaca. É importante destacar, desde o início, a existência de dois possíveis significados do próprio termo polaca. O primeiro sentido é a polaca, não necessariamente proveniente do território da Polônia, mas sim uma imigrante europeia que se encontra no Brasil na condição de uma mulher da vida, seja por escolha própria, o que é um caso menos frequente, seja por ser vítima de engano e de abuso. A outra polaca, muito frequentemente chamada de polaquinha, é um tipo de imagem feminina presente no sul do Brasil, onde continua viva a memória da imigração polonesa. Mesmo sendo as duas criaturas de outros mundos e outras realidades, pode-se traçar um paralelo entre elas, já que ambas aparecem nos discursos de forma muito parecida e são criações culturais baseadas nas mulheres vindas de fora da cultura brasileira, imigrantes em todos os sentidos da palavra. Então, aqui a Volne deixa claro que são dois grupos diferentes e que aqui no sul a palavra polaca ela mais se referia à mulher de origem polonesa e não à prostituta. Ela, em outro lugar do trabalho dela, também menciona que polaca prostituta existia mais no sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, muito menos no sul. Então, aqui seria difícil explicar que por causa desse significado surgiu a palavra polonês, porque parece que aqui no sul ele não foi tão forte. Vamos seguindo. Então, se a gente for olhar aqui a linha do tempo, no começo, a palavra polaco significava simplesmente pessoa natural da Polônia. Na segunda metade do século 19, no Brasil, ela adquiriu mais um significado, que era um termo pejorativo para um camponês simples, com pouca instrução, de repente uma pessoa grossa. Então, teve esses dois significados diferentes. E depois, em algum momento, aqui Ulisses Yeroshinsky diz que foi em 1927, começou-se a usar mais a palavra polonês para falar das pessoas naturais da Polônia, e o polaco ficou separado com esse significado pejorativo. Se isso foi em 1927, o mesmo Yeroshinsky indica que essa data é baseada nos relatos falados. Se diz que, em certo momento, o embaixador da França sugeriu para o cónsul polonês que seria interessante usar outra palavra, e não o polaco, para falar das pessoas de origem polonesa ou de polonesas, pessoas naturais da Polônia, e que essa palavra poderia ser polonês. E aqui Yeroshinsky acha que foi, que essa é uma palavra afrancesada, que é de origem francesa, e por isso ela foi usada, foi sugerida pelo embaixador. Eu acho que, na verdade, o que o cónsul fez, ele não tomou uma decisão, ele simplesmente percebeu uma tendência que já existia na língua. E por que eu acho isso? Porque, se a gente passar mais um slide, a gente vai ver que a palavra polonês existe na língua portuguesa já faz tempo. Aqui temos, em 1656, na língua portuguesa do Portugal, temos cartas oficiais e uma carta na qual o autor usa doze vezes a forma polaco, para falar dos poloneses, dez vezes a forma polonês, vinte vezes a variante polonês com o zeno final, e duas vezes a forma polono, em uma carta só. Então, certamente, a questão de como chamar os poloneses não estava estabilizada, ainda tinha bastante variação, e a palavra polonês já existia na língua portuguesa no século XVII. Então, não dá para dizer que no século XX foi introduzida para o português pelo consul. Ela existia. Podia ser pouco usada, mas existia. Vamos passando. E aqui, isso é um trecho do Diário da Tarde do ano 1906. Então, vinte anos antes, antes dessa suposta decisão do consul, onde num artigo, numa matéria do Diário da Tarde, temos uso tanto do polaco como de polonês. E é interessante que já parece ter uma diferença de significados. Os polacos são no Paraná. A população polaca da América do Sul. Do lado direito, temos os polacos que vivem na Áustria. Então, a palavra polaco é usada para os poloneses que vivem, ou pessoas de origem polonesa, que vivem fora da Polônia. Por outro lado, eu tenho república polonesa e tenho um ministro polonês. Então, as coisas que se referem à Polônia, que são naturais da Polônia, e não estão na América do Sul, por exemplo, ou na Áustria, são referidas como polonesas. Então, já temos alguma diferença do significado nesse artigo. e essa palavra existe, ela existe na imprensa já 20 anos antes. Então, é bem provável que o cônsul realmente fez algum anunciamento, eu não sei, mas isso parece que foi só uma confirmação de uma tendência que já existia na língua, que já existia no uso linguístico da língua portuguesa aqui, pelo menos em Curitiba. Vamos passar para a frente. E aqui, já queria mostrar mais uma matéria de 1930, onde também temos uso de palavras polonês e polaco no mesmo artigo, no mesmo texto, porém significados já são um pouco diferentes. Vamos ler aqui. O polonês, que vem ao Paraná, é calmo, trabalhador e produtivo. No entanto, alguns elementos da colônia polaca, domiciliada em nosso estado, tem fogo nas veias, alma de cosaco, bravura de tártaro. Qualquer quick pro quo, é esclarecido a bala. E vejam aqui. Quando usa a palavra polonês, ele calma o trabalhador e produtivo. Quando usa a palavra polaca, polaco, é alguém que tem fogo nas veias e que esclarece problemas à bala. Então, muito claro a conotação da palavra. O polaco é um termo pejorativo, se é comparado com o polonês. Por favor. Então, eu fiz uma comparação. Eu quis ver se realmente mudava esse uso de polaco, e o significado do polaco na imprensa curitibana do século XX. Então, eu comparei os números, não de décadas inteiras, mas dos anos. 1930, 1950, 1970, do Diário da Tarde. 1990, do Correio de Notícias, porque o Diário da Tarde já não existia. E algumas matérias de 2010 da Gazeta do Povo. O que eu percebi? Vejam, em 1930, polaco era usado em várias situações. Ele podia descrever um cidadão, um habitante da Polônia, podia descrever imigrante da Polônia, ou um polono descendente. Também uma pessoa simples de origem polonesa, que trabalha no campo, ou como empregada doméstica. Era bastante usado para se referir às pessoas que eram ladrões, criminosos, abusadores de mulheres, independentemente da origem da pessoa. Um assassino natural da Polônia, também chamado de polaco e não de polonês. Vejam que eu uso a palavra polonês para falar às pessoas naturais da Polônia. Porém, quando se trata de um assassino, é um polaco. Quando se fala de vítima de assalto ou de roubo, também independentemente de origem. apelidos, e tem vários apelidos, e apelidos realmente é um elemento que permaneceu durante todo esse tempo, principalmente apelidos de jogadores de futebol. Então, em 1930 tinha todos esses usos. Vejam o que acontece em 1950 e 70. Essa palavra praticamente desaparece. O polaco desaparece da imprensa, ele fica praticamente só nos apelidos de jogadores de futebol. O que isso quer dizer? Que ela realmente adquiriu um significado muito negativo. Que era algo que não se devia falar na imprensa. Não era uma palavra adequada para ser usada nesse tipo de meio de informação. Porém, no ano de 1990, ela volta. Nos anos 90, ela volta. Volta, e o que é interessante, volta não só para falar dos imigrantes, das pessoas de origem polonesa, mas também para falar das pessoas da Polônia. Volta nos contextos bastante positivos. Aumenta também bastante o número de pessoas que se chamam de polacas como apelidos. Ou seja, não são só jogadores de futebol. Também são outras pessoas que já vamos falar. Em 2010, de novo, parecia que tem menos polaco, mas o que chama a minha atenção é que tem vários artigos sobre o uso linguístico, sobre o uso de palavras polaco e polonês. Se é certo ou se é errado. Então, essa é uma questão tratada na imprensa curitibana. Podemos passar. Aqui vou dar alguns exemplos dos anos 90. Aqui, por exemplo, vejam. Em 1991, é um artigo sobre a Dulcineira Novaes, a repórter negra da cidade polaca. A Curitiba é cidade polaca. E esse contexto não me parece negativo. É um contraponto. Ela é negra e ela vive na cidade polaca. Podemos passar. Aqui temos em 1991, 120 anos de imigração polonesa. Foi 30 anos atrás. Um artigo sobre festa para os poloneses. E teve uma exposição chamada Viagem ao coração polaco. Então, é o coração polaco, não é o coração polonês. Ou que, aliás, pode ser uma citação do Paulo Leminski, que tem um poema no qual ele diz que o coração de polaco dele voltou. Mas não sabemos se isso é uma citação ou não. De qualquer jeito, é um uso positivo da palavra polaco. Vamos passar. E aqui eu falei dos apelidos. Entre as pessoas que se chamam polacas, por exemplo, é o Leminski. Temos o nosso poeta polaco. Também vários candidatos políticos também começam a usar esse apelido. Tem o fotógrafo, Kisner, que também usa sempre esse apelido polaco junto com o seu nome. Então, muda um pouquinho. A palavra não tem mais essa conotação tão negativa. Ela começa a ganhar novos momentos, novos significados. Podemos passar. E aqui o uso do polaco, inclusive quando se trata de coisas referentes à Polônia mesmo. Temos a opera polaca em Curitiba, quando a Maria Foutin, a diretora de ópera muito conhecida na Polônia, veio para cá e apresentou a Halka, que é uma ópera muito polonesa, de Moniuszko. Temos o Lato, o nosso jogador de futebol, a estrela polaca. Aqui temos de novo o elemento de futebol, mas mesmo assim ele veio da Polônia, natural da Polônia, e ele é chamado de estrela polaca. Podemos passar. Então, isso foi o elemento da imprensa, mas claro que a imprensa é de Curitiba, não de campo. A imprensa mostra algumas coisas, mas ela não vai nos mostrar o que as pessoas, por exemplo, do campo, pensam sobre o uso de termo polaco, como elas se sentem. E isso é uma outra história. Eu acho que aqui em Curitiba, muitas vezes a gente, acho que hoje em dia, muitas pessoas acham que o polaco é simplesmente uma pessoa de olhos claros, ou loira, eu não vejo isso como ofensivo. Porém, as pessoas que por muitos anos foram chamadas de polacas, ou continuam sendo chamadas de polacas, o que elas pensam? E na maioria, em muitos casos, são as pessoas que vivem no campo. Aqui eu queria trazer algumas pesquisas que tratam sobre o termo polaco, tem mais pesquisas, mas essas que chamaram a minha atenção. Temos pesquisa da Alessandra Martins, a qual percebeu que, por exemplo, no norte do Rio Grande do Sul, o polaco seria o polonês pobre, então tem um significado negativo, pejorativo. Enquanto no sul, essa mesma palavra designa qualquer pessoa de cabelos claros. Ao mesmo tempo, no seu estudo realizado com as crianças do ensino fundamental na cidade de Áurea, na região norte do Rio Grande do Sul, a autora observou a ausência das conotações negativas no caso de alguns sujeitos. Então, na verdade, foram várias crianças que não percebam, para elas, polaco e polonês era a mesma coisa, elas não sentiam nenhum peso da palavra polaco, sendo ela negativa. Inclusive, isso foi no norte, onde a autora percebeu que é uma palavra negativa, mas para as crianças já não mais. Tem uma outra pesquisa muito interessante, do Tavares de Barros e outros, onde eles analisam apelidos usados pelos candidatos políticos no sul da Amazônia Meridional, no sul do sul da Amazônia. Eles descobrem que o segundo mais frequente apelido na Amazônia, nessa região, é polaco dos políticos. Logo depois do japonês. O japonês é o primeiro, o segundo é polaco. É uma região que não recebeu imigrantes da Polônia. Então, tem algum outro significado esse polaco. E a pesquisa da Mirna Mendes, que é o doutorado dela em 2021, ela pesquisou duas comunidades, uma no Paraná e outra em Santa Catarina, e ela percebeu que em Paraná, no Paraná, ela observou uma certa aversão ao termo polaco nessa comunidade paranaense, porém os seus informantes catarinenses demonstravam uma tendência de se autodenominarem justamente polacos. Então, em Santa Catarina, as pessoas queriam ser chamadas de polaco, ou falavam eu sou polaco. E no Paraná, ela percebeu que as pessoas não gostavam desse termo. Então, ele varia, ele varia bastante, dependendo da região, do momento, da situação, o que a gente ainda vai observar. Agora eu vou falar sobre o que eu percebi na minha pesquisa, realizada aqui perto de Curitiba, numa colônia de polonas descendentes, o que eles, como eles percebem esse termo polaco. Podemos passar. Então, aqui, para os pesquisados, os meus pesquisados, polaco era uma palavra, e aqui a opção com mais respostas era ofensiva, discriminatória e racista. Aqui, só para deixar claro, as pessoas não tinham opções para marcar, era uma conversa. As pessoas me falavam que acham que não tinham, era uma pergunta aberta. depois eu categorizei as respostas. Então, a pergunta mais, a resposta mais frequente ainda continua essa. É uma palavra ofensiva, discriminatória e racista. Ainda entre as respostas negativas, assim, de conotação negativa, é uma palavra ofensiva, só quando usadas pelas pessoas de fora. Vejam que interessante. Aqui temos uma variação que depende da situação. Quando alguém aqui da comunidade me chama polaco, tudo bem. Mas quando alguém de fora me chama de polaco, aí é ofensivo. A gente tem que entender que as palavras, os significados variam. Elas não se variam no tempo, por exemplo, mas também dependem da situação comunicativa. A próxima opção, antigamente era ofensiva e hoje não é mais ofensiva. Aqui temos mudança no tempo. As pessoas percebem que antigamente sim era ofensiva. e algumas pessoas me falaram que é uma palavra grossa, mas não ofensiva. Então, a maioria das respostas ainda foi de cunho negativo, pejorativo, percebendo a palavra polaco como palavra pejorativa. As respostas neutras, muitas pessoas falaram o quê? Que é neutra, não ofensiva, que denomina um polonodescendente, simplesmente. Que é uma denominação neutra da pessoa que tem ascendência polonesa. Que é uma palavra local. o jeito de falar daqui. Algumas pessoas acham que era mais correta do que o polonês, porque no Portugal se usa polaco. Então, acham que é uma norma portuguesa que tem que prevalecer. E algumas ainda dizem que é simplesmente uma palavra que denomina as pessoas de olhos claros. E tinha algumas, 12% de pesquisadores, que me falaram que é um apelido carinhoso, que ela é uma palavra de conotação positiva. que é algo bonito de se falar. Que é bonito chamar alguém de polaco. Vamos passar. Eu juntei essas conotações porque me parecia que tinha uma diferença entre as idades. Que as pessoas de idades diferentes falavam coisas diferentes. E vamos ver aqui. Do lado direito, essas três colunas do lado direito, elas indicam opiniões das pessoas acima de 55 anos, que era um grupo de mais idade. E vejam que o que é vermelho é a conotação negativa da palavra. Isso. Então, para 54% das pessoas mais velhas do grupo, essa palavra, ela é discriminatória, racista, ofensiva. Depois temos os elementos neutros, 38%, e positivos, somente 8%. Percebeu que tem alguma positividade no uso desse termo. E vejam o que acontece com o passar dos anos. As colunas do meio, são as pessoas entre 36 e 55 anos. E essas do lado esquerdo, são entre 18 e 35 anos. Que eram esses três grupos etários. Vejam o que acontece com o verde, com a conotação positiva nos mais jovens. Ela sobe para 29%. Entre os mais velhos era 8, depois subindo para 13, e agora já é 29. É a mesma quantidade de pessoas com negativa, é verdade, também 29. Porém, se a gente pensar que, na verdade, 70% dos jovens não acham essa palavra ofensiva, já era uma grande mudança com o que a gente tinha dos mais velhos, onde 54 acham que ela realmente é ofensiva. Então, tem uma mudança acontecendo no tempo. Aqui na linguística, quando tem essa diferença entre as pessoas mais velhas e mais jovens, a gente diz que é uma possibilidade de mudança linguística. Porque os jovens, eles já usam a palavra, eles entendem a palavra de forma diferente, e provavelmente dessa forma eles vão continuar usando ela e entendendo ela. Então, pode ser que isso realmente vire uma mudança linguística e que também no campo, também entre as pessoas das colônias, a palavra polaco perca a sua conotação negativa. Podemos passar para frente. Aqui tem algumas opiniões, umas citações das pessoas que estavam conversando comigo. Primeiro de um homem de 70 anos, o qual me disse assim, se alguém me chamar de polaco, cuidado, vai ver, mas pior que o certo. Nós achamos que é o polonês, mas o padre disse que o certo é o polaco. Mas na nossa região, aqui, polaco é como discriminação. Por isso eu falei, se um dia alguém me chamar, se cuide. Então, para ele é muito claro que é uma ofensa ser chamada de polaco. Ele não quer ser chamado dessa maneira. Embora ele ache que o polaco é correto. Mas, mesmo assim, ele se sente ofendido se alguém chamar ele assim. A segunda citação é um homem de 39 anos. Uma conversa que ele teve comigo, eu perguntei para ele, quando alguém fala, você é polaco ou você é polonês? O que é melhor? Ele me disse, polonês, acho. E eu perguntei, e quando você fala? Eu sou polaco? Então, para ele foi muito claro que ele mesmo pode se autodenominar de polaco, mas os outros, as pessoas de fora, tem que chamar ele de polonês. Tem uma diferença de situação de quem fala do lugar da fala dele. E o homem de 28 anos, a terceira citação, a qual a homem diz, polaco é apelido apenas. Não é adjetivo. Como existe o baiano, o paulista, o gaúcho, existe o polaco. Uma forma de representar apenas, no meu entendimento. Um apelido para nós descendentes. Onde trabalhava, me chamavam polaco. Não me sinto ofendido. Apenas acho que é uma forma de tratamento. Então, ele vê esse polaco com muito mais positividade. Porém, ele diz, não me sinto ofendido. Então, ao falar, não me sinto ofendido, ele traz a ofensa. Ele traz a possibilidade de se sentir ofendido. Então, ele percebe que é uma palavra que poderia ofender. Eu, nas minhas perguntas, eu tentei não sugerir isso, mas também acho que às vezes pode ter passado. Mas, a princípio, ele chama a atenção para o fato de que algumas pessoas se sentem ofendidas. Mas, nesse grupo mais jovem, tive várias pessoas de 18 ou 19 anos que me falaram que elas não faziam ideia de que a palavra polaco podia ser ofensiva. Que eles nunca ouviram falar de polaco ser uma ofensa. Então, realmente, as coisas estão mudando nessa colônia, pelo menos. E vamos seguindo. Aqui, eu queria trazer mais só uma coisa. Nas minhas conversas, eu tentei também analisar nas conversas que aconteceram em português. Na língua polonesa, a gente não tem essa distinção entre polonês e polaco. E mais de metade das minhas conversas ocorreu na língua polonesa. Então, essas que aconteceram na língua portuguesa, eu fiz uma análise para perceber quando as pessoas usam, quando elas falam de certos assuntos, se elas usam o adjetivo polonês ou polaco. O que é polonês e o que é polaco na vida delas. E aqui, nessa imagem, temos esses círculos. E dentro dos círculos tem mais círculos. O laranja é o polonês e o azul é o polaco. E, por exemplo, o primeiro, do lado esquerdo. Quando as pessoas se referiram às pessoas da colônia ou às pessoas de origem polonesa, na maioria dos casos, elas falavam polonês. São os poloneses daqui, os poloneses da colônia. Porém, o polaco também existia e não era um negativo, não me parecia um significado negativo. Então, eram principalmente as pessoas mais jovens que se referiam aos seus vizinhos de polacos. Mas, quando olhamos do lado direito a cultura, tradições, folclore e cozinha, vejam que é praticamente tudo polonês. As pessoas mantêm cultura polonesa, tradições polonesas, cozinham os pratos poloneses, raramente polacos. E, para baixo, a língua que elas falam, nessa colônia, ninguém usou a expressão a gente está falando polaco. Todo mundo dizia a gente fala polonês. Como essa frase aqui em cima, só polaca sei falar polonês. A pessoa se autodenominou polaca, porém a língua que ela fala é polonês. Então, tem essas conotações. E, do lado direito, temos dois círculos onde prevalece o polaco. O primeiro dele trata de apelidos carinhosos. Então, todos apelidos carinhosos, polaco, polaquinha, meu polaco, querido, é tudo polaco, não é nunca polonês, não é palavra que serve para esse tipo de expressões. Mas, infelizmente, também, quando falam de ofensa, de vergonha de sua origem, na grande maioria dos casos, mais de 90%, se fala de polaco e não de polonês. Então, parece que tem uma certa especialização de uso. Quando são apelidos, quando é carinho, eu vou usar polaco. Quando falo de vergonha, eu também vou falar do polaco. E quando falo da minha origem, dependendo da minha idade ou da minha visão, eu posso usar polaco, mas, na maioria dos casos, as pessoas vão usar polonês. a cultura, cozinha, tradições e língua são polonesas e não polacas. Nessa comunidade, para deixar isso bem claro, eu sei que tem comunidades que vão falar eu falo polaco. Nessa comunidade, nessas entrevistas, fiz 48 entrevistas, ninguém usou a expressão fala polaco. Pode ter sido uma coincidência, mas foram 48. Então, talvez tenha alguma coisa, alguma tendência. eu acho que isso. Vamos passar agora para as conclusões. Então, a base de... Concluindo dessa minha pesquisa, dos resultados da pesquisa, eu acho que pode se tratar de uma mudança no significado do termo polaco, também no ambiente rural, nas colônias. O uso do termo polaco pelas pessoas da geração mais jovem nos contextos positivos, também para expressar o seu carinho para com as outras, elas podem indicar essa mudança. Mas a gente tem que lembrar que, vejam o quê, tinha praticamente 40% de respostas dizendo que é um termo negativo. Então, a gente não pode esquecer disso, que talvez em Curitiba as pessoas não pensem mais assim, mas no campo, ainda pessoas, muitas pessoas, veem o termo polaco como termo negativo. Eu acho que é muito importante de lembrarmos disso. eu acho, de novo, o que eu acho? Que pode ter uma, que essa mudança no significado que eu observei, ela pode refletir a mudança na percepção da identidade de polona descendentes no Brasil e de auto percepção, como as pessoas se veem, como elas percebem que ser polaco não é motivo para vergonha, por isso eu posso usar essa palavra, porque eu não tenho vergonha. Ela pode expressar meu orgulho, inclusive, se eu quiser. e observando as falas de algumas pessoas mais jovens, talvez exista uma especialização parcial dos significados que polaco denomina pessoas de origem polonesa no Brasil, uma identidade híbrida dessas pessoas, que são brasileiras, mas também são um pouquinho polonesas, e polonês é usado mais como a denominação de pessoas naturais da Polônia, cidadãos poloneses, como na verdade já aparecia nesse artigo de 1906, que eu achei no Diário da Tarde. Então, essas seriam minhas conclusões. Agora vêm duas telas de bibliografia, se alguém tiver interesse, se alguém puder passar para frente. tem mais uma. E mais uma já com agradecimento. Muito obrigada. 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 Obrigada, professora Alícia, pela fala. Foi muito enriquecedora. Obrigada. Ali no YouTube, a gente tem algumas perguntas, e eu vou começar com a minha pergunta. Eu gostaria de saber se vocês sabem qual o país que recebeu mais imigrantes, além do Brasil, o que teve a maior imigração, a imigração mais expressiva de poloneses. Eu pergunto isso porque eu lembro na peça Um Bom de Chamado Desejo, que o personagem principal é um polonês. E ele era como... Eu lembro da família da minha avó e tal, que ele sofreu um certo preconceito. Ele era caracterizado com aquele preconceito do violento beberrão. Então, eu fiquei na dúvida, eu pensei, será que essa imagem de alguns poloneses foi em alguns países? Será que tem algum país que tem essa imigração maior que a gente possa saber? Sim. Estados Unidos, como a professora estava aqui escrevendo, sim, recebeu bem mais imigrantes poloneses. Na época, na verdade, se estima que por volta de 3%, 4% de todos os imigrantes poloneses foram para o Brasil. Então, na verdade, não é muito. Em Estados Unidos, também tinha bastante lugares na Europa, França, Alemanha. E talvez a diferença, uma grande diferença entre essa imigração dos Estados Unidos foi que ela não acabou depois. Ela continuou, ela continua até hoje de certo ponto. Então, tem muitos poloneses morando nos Estados Unidos. E esse preconceito com o polonês, ele também não é único para o Brasil. Não é somente no Brasil. a gente, por exemplo, em inglês, em alemão, tem a palavra pejorativa para o polonês também, que é o polack, o polacker. Essa diferença talvez seja essa que aqui no Brasil uma palavra que existia foi substituída por uma outra para tirar esse estigma. E na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Alemanha, foi criada uma nova palavra a partir do gentílico polonês. polack, virou polack em inglês. Os poloneses viajaram para trabalhar muitas vezes, tinham condição econômica inferior dos países aonde iram. Então, era esse trabalhador que tirava o emprego dos outros, era esse trabalhador diferente que gerava incômodo. E aí, sabemos que isso acontece. Também tem pesquisadores que pesquisam justamente esse elemento de apelidos, de etnias vizinhas, que têm muito contato. Isso é bastante comum também entre outras etnias que inventam apelidos nem sempre agradáveis para os vizinhos, por exemplo, ou para os imigrantes que vêm. É verdade, né? Nos filmes, na literatura, a gente sempre encontra os estereótipos, né? Sim. O Otávio também fez uma pergunta. Ele falou, professora Lita, uma expressão que os braspolinos tentam emplacar, especialmente na região de Curitiba, é polônico. Não sei se você identificou essa expressão também na sua pesquisa. Que interessante essa palavra braspolino, Otávio. Essa eu não conhecia. Muito bonita. Sim, o polônico é uma palavra que é usada. Porém, eu estou com uma impressão que são os poloneses que vieram recentemente para o Brasil, as pessoas nascidas na Polônia que vieram para o Brasil, que usam essa palavra. Eu não sei se eu já vi realmente um brasileiro, uma pessoa nascida no Brasil de origem polonesa usar essa palavra com convicção. Porque é realmente uma tradução, uma tradução, desculpe, de um conceito que existe na Polônia. Polônico é alguém que é um polonês ou pessoa de origem polonesa que mora fora da Polônia, que faz parte da diáspora polonesa. Então, é uma tradução da palavra que existe na língua polonesa. Eu não sei, Otávio, se você viu alguém usar mais essa palavra, eu não sei se faz sentido forçar o uso de alguma palavra, na verdade. Essas pessoas não estão usando provavelmente porque não sentem exatamente o que ela significa ou o que ela quer dizer. eu usei algumas vezes os artigos, mas depois existi, porque aqui no Brasil isso não funcionava, mas eu acho que não é entendido. Inclusive, quando a gente usa um texto acadêmico é uma palavra que não existe no dicionário e aí é complicado, eu tenho que explicar o que eu quero dizer com isso. Então, não sei. Assim, vi essa palavra, sim, ela existe, mas me parece que são mais poloneses nascidos na Polônia que querem traduzir um conceito que existe na Polônia. O Sérgio também pergunta, né? Ele fala, aqui em São Paulo nós tratamos de polaco normalmente, polonês é quem nasceu na Polônia. Engraçado, né? Sim, sim, é interessante. Aqui eu sei que, por exemplo, em Curitiba, meu sogro, que não tem nada de sangue polonês, mas era loiro na infância, era chamado de polaco. Porém, certamente tem uma diferença entre Curitiba e fora de Curitiba. A cidade, ela reage um pouco diferente e eu vi que no campo realmente não tem muitas pessoas que se sentem ofendidas com o uso dessa palavra. Ou usam entre si, mas não querem que as pessoas de fora as chamam assim. A professora Ala, da Universidade Federal, ela disse que o Eduardo usa polônico referindo-se ao produto do Encontro das Culturas Brasileiras. Uma grande pergunta seria qual delas, né? E polonesa. Eduardo Nadalim, imagino. Sim, é um uso interessante. Só que, de novo, o uso acadêmico. Eu não sei se as pessoas... Já em alguns congressos, quando eu usei essa palavra, sempre chegava a pergunta mas o que é esse polônico? Mas esse polônico é qual polônico? É o brasileiro? É o... Porque seria uma palavra que se aplica a todos as pessoas de origem polonesa fora da Polônia. Tanto nos Estados Unidos, tanto na Austrália, tanto... Então, às vezes as pessoas acham isso muito geral. ou seja, de língua polônica. Mas como é essa língua polônica? Qual delas? Então, tem algumas críticas. Mas, eu acho que isso é bem explicado. Se a pessoa define bem, não tem problema também em usar. polônica. O Otávio comentou, né? Esses são membros... Daquela outra pergunta dele. Esses são os membros de uma organização chamada Braspol. Sociedade vinculada a estudos de cultura e comunidades de matriz polonesa no Brasil. Eu também não conhecia os termos, esse termo, Otávio. É, é interessante. Aqui o Anibal pergunta se são os polonus, polonus, sim. Sim, Anibal. Tem... Polônia. Na língua polonesa tem a palavra Polônia, que não é polska, mas é Polônia, que se refere justamente a toda a diáspora polonesa que vive em vários cantos do mundo, e não na Polônia. É. É. Obrigada, Otávio. Eu não sabia que era Braspol. É... Não sei. Pode ser uma influência polonesa da Polônia atual. Eu não sei. Mas é uma... É uma escolha política também deles de usar o termo. Não tem nada de errado nisso. A Mônica, ela disse que em Porto Alegre ela já ouviu na missa o padre falar de comunidade polônica. É interessante. Eu também ouvi na missa... É, eu ouvi na missa ali em... em Campo Largo também. Ah, é? A comunidade polônica. Eu fui no almoço também e ouvi. Vê que estão usando agora esse termo, né, professora? Interessante. Eu tenho que pesquisar mais Polônica. Eu achei que era mais marginal, mas pelo jeito está surgindo mais. Tem mais uma... Um comentário interessante do Sérgio. Ele diz que ter vergonha de ser chamado de polaco é o mesmo que descendentes de japonês ser chamados de japa. Eu achei ótimo. E é verdade. Tem... Tem japoneses, descendentes de japoneses que se ofendem e tem outros que não, né? É, eu acho que sempre essa coisa de... de ter vergonha ou de ser chamado... Quando a gente fala com alguém, a gente tem que sempre ter muito respeito com a pessoa. E eu posso achar que polaco não é ofensivo. Porém, ou japa não é ofensivo, digamos. É... Mas se a pessoa se sente ofendida pelo jeito que ela é chamada por mim, eu não devo chamá-la dessa maneira. Eu acho que isso... E isso a gente tem que considerar com várias palavras, não se trata só de polaco. Tem... Porque a gente tem que sempre respeitar a vontade das pessoas, dos grupos de pessoas que querem que certas pessoas sejam... que certas palavras não sejam usadas e outras sejam. Então, é uma questão bastante delicada. É... Por isso, disse... Não tem... Não tem correto ou errado, ou uso, ou significado. As pessoas que atribuem o significado. Mas quando a gente conversa com uma pessoa, que a gente chama uma pessoa, a gente tem que ter uma noção que ela pode entender a nossa fala de outra maneira do que a gente quis, por exemplo. E tem que respeitar a vontade dela. O Edmar, ele completa, né? Eu acho que não se trata de ter vergonha, mas sim de se sentir ofendido com o tom da palavra que pode ser ofensivo, que é isso que a professora está falando, né? Sim, muitas vezes sim. E a professora... Desculpe. E a professora Ellen completa, que ela usou polônico no trabalho da biografia linguística dos alunos do Instituto Federal. Então, ela já empregou o termo. Que interessante, que bom. Legal. Sim. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu acho que acabaram as perguntas. Até o Aníbal, ele fala japonês, nipônico, polonês, polônico. Ele vai brincando com os termos. É interessante mesmo. Sim, sim. Eu gostaria, então, de agradecer a professora Lízia, porque a palestra foi muito engrandecedora, assim, muito enriquecedora. Eu aprendi bastante. Eu falo, a gente vai assistindo, a gente não desgruda o olho, né, professora? Eu quero te parabenizar pela tua pesquisa e agradecer a todos que participaram aqui do nosso evento no dia de hoje, que foi muito bacana mesmo. Obrigada, professora. Eu também queria agradecer, mais uma vez agradecer pelo convite e parabenizar vocês pela iniciativa desse evento, que eu acho muito importante, muito bem organizado e muito interessante. E queria agradecer a todas as pessoas que estão hoje aqui com a gente. Muito obrigada e espero que a gente se vê ainda por aqui. Amanhã ainda tem mais uma palestra. Sim. Obrigada a todos, então, e terminamos agora a transmissão. Boa noite.